No ano que vem, em 2023, a Amazônia Real faz 10 anos, o nosso maior desafio mesmo é manter a independência, porque eu acho que somos a única organização sem fins lucrativos, faz um trabalho realmente independente, não aceitamos recursos públicos, digitais públicos, de nenhum poder aqui, então é um ecossistema comunicacional aqui na região norte muito comprometido com os poderes, aqui em Manaus, por exemplo, há diversos sites, blogs, portais, mas praticamente todos têm essa ligação direta e uma dependência financeira, seja do governo, prefeitura, algum político, um partido, é muito complicado trabalhar aqui, então eu acho que a gente manter essa independência é o nosso maior desafio e poder fazer pautas que não realizar pautas que estão assim fora do radar desses veículos, tanto nacional quanto os locais aqui e dando visibilidade e fazendo junto com os povos, não é uma questão de apenas dar visibilidade, mas fazer junto com eles. O mais importante é nós termos a nossa autonomia editorial e as organizações internacionais que nos apoiam, elas solidificam isso, entendeu? E é uma questão para a gente, assim, fundamental, manter essa linha editorial. a gente tem várias pedras no caminho que às vezes impedem de a gente continuar com uma pauta, por exemplo, porque, sei lá, se você for focar a sua pauta em dar voz para um certo grupo de pessoas, quando você for ouvir as autoridades, eles vão falar coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, sei lá, um descaso com uma comunidade indígena e aí você vai procurar as autoridades, eles falam uma coisa completamente diferente, então os desafios já começam aí. Eu também agradecer a vocês, Amazônia Real, pela oportunidade de ter dado a minha filha, hoje ela nos representa lá na Copa, né? Eu agradeço muito a Amazônia Real que deu essa oportunidade para ela, quando chamou ela para um curso de jornalismo, né? Com a Cátia Brasil, então... E hoje ela está nos representando lá na Copa, então, para mim, isso é um motivo de orgulho e também eu tenho que agradecer a Amazônia Real por essa oportunidade de ter dado a nós essa trema Ué. Na Amazônia Real eu conheci vários mundos, assim, vários assuntos que eu não tinha nenhum conhecimento ou pouco conhecimento e eu pude ver de perto ali as apurações e as investigações. Eu pude falar muito e que é uma coisa que me alegra sobre os projetos sociais, principalmente de pessoas negras e periféricas daqui de Manaus. Enfim, eu sou muito feliz de trabalhar com a Amazônia Real e poder descobrir esses novos mundos e os novos caminhos para fazer jornalismo. O intercâmbio, né? Com a Amazônia Real, com esse grupo de mulheres e homens colaboradores, né? Dessa expressão maravilhosa. Salve, salve, Cátia Brasil. Todo respeito a todos vocês, amigo a todos. Essa experiência com vocês, maravilhosa, nos proporcionou, inclusive, um olhar importante para a nossa identidade, que também está no norte e a gente aqui no nordeste. E, obviamente, tem muitos desafios, mas enfrentado com uma, sabe, com uma dignidade com vocês. A ideia de fazer o jornalismo, não só aquele que faz, que reporta, mas que também forma, né? Do Núcleo de Comunicação Caranguejo Sai, especialmente, para todos vocês que fazem o Amazônia Real. Valeu! É isso aí, Projeto Pajó, Repórter Sem Fronteiras. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto